Então, Gabi, aqui é assim, como é que eu posso te falar? Não que você precisaria saber de fato, já que você não ia ter uma participação, mas eu tinha feito lá todo o procedimento, por exemplo, fiz os exames, e eu fui pegar os resultados hoje, só que deu negativo. Ah, e como deu negativo, eu também, tipo, não sei se foi, assim, problema de compatibilidade, o doutor já tinha falado pra mim não ter expectativa e tal, né, mas acontece. Então, eu queria te agradecer, né, tipo, entre aspas, aí que tu me deu essa força, só que não aconteceu, infelizmente, mas aí eu vou ver depois o que eu vou fazer, eu vou testar com outro doador, não sei, eu vou deixar pra lá, enfim, era isso. Tchau aí, obrigada, tá? Se cuida. Esse doador aí, mano, não falo é nada, eu já até chuto quem sei esse doador aí, viu, mano?